Música Prazer da minha vida sempre o meu parceiro público E ao mesmo tempo fazer nela o meu caminho só único Talvez seja o meu último romântico Nos cinturais de oceano Atlântico Só falta reunir a zona norte e a zona sul Iluminar a vida já que a morte cai do azul Só falta te querer, te ganhar e te perder Falta eu acordar, sem gente ainda pra poder chorar Me dá um beijo então, aperta minha mão Dolice é viver a vida assim, sem aventura Deixa ser meu coração Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música Só falta te querer, te ganhar e te perder Falta eu acordar, sem gente ainda pra poder chorar Me dá um beijo então, aperta minha mão Tchau, 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 t Beijo então, aperta minha mão Doce é viver a vida assim, sem aventura Deixa ser o meu coração Se é loucura, então melhor, não tem razão Deixa ser o meu coração